E aí Mano, vou registrar Quem que vai beber no água? Eu Bora, bora, bora Bora, 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 quero ver Vai ligar, pai Liga, pai Já chama no grau, vai Chama Chama Rapaziada, não tô acreditando ainda, mano Nesse jet ski Ele é muito lindo, mano Tá novinho Olha aqui Mano Tá com tudo, o saquinho do Renan Não deixou eu tirar ainda as coisas Mas eu vou tirar Renan, vamos dar uma volta Mano, olha isso aqui, velho Mano, é muito lindo É o Trix, Park Trix 2021, rapaziada Nova cor Vermelho com preto Só vermelho com preto Mano, é muito bonito E é nossa nova conquista, né, mano Então, tô felizão pra caramba E vamos dar rolezão Rapaziada, deu uma sumidinha aqui no Insta Feliz ano novo pra todo mundo que tá aí do outro lado Dando um rolezinho com a mãe, né, mãe? Ai, delícia Tá gostando? Nossa, você quase matou ali no meio, mas tudo bem Feliz ano novo pra todo mundo Muita paz, muita saúde, muita felicidade E é nóis Tô aqui dando uma voltinha com a mãe Tem que aproveitar com a família, né? Muito bom A mãe tá quase... Tô paralisada Ela não conseguiu subir no jet Feliz ano novo Agora foi bem de dar uma voltinha com o pai Tá bom, tô cansado Minha perna tá doendo Pai, tá com medo Comecei a dar uns cavalinhos de pau Ai, meu Deus do céu Sai daqui, dinamado Gostoso, né, pai? Tá perdoeiro Vai, então vamos dar um cavalinho de pau Feliz ano novo, feliz ano novo, rapaziada Fala aí, pai, feliz ano novo Feliz ano novo pra todo mundo aí Lar, doce lar É, rapaziada Ano novo foi embora Tamo 2021 Noitinha, noitinha boa Vocês podem ver com o quarto Que a gente conseguiu instalar a televisão Mas a minha internet não veio ao vivo Instala a minha internet segunda-feira, por favor Que a gente tá organizando as coisas aqui Ó, tô sem cama Sem nada ainda Deixa eu ver Aqui, ó Deixa aqui A gente vai tomar agora um banhinho Banhinho de banheirinha Bem gostoso, né, filha? Vou tomar um banho de banheirinha Relaxado Caraca de boa E aqui tá tudo escuro Por enquanto a gente tá dormindo aqui, ó Esse aqui vai ser o possível quarto da pérola, né, amor? Hum? Ai, amor Tô atualizando, pô, velho Porque a partir do dia 4, galera A partir do dia 4 Vai sair só os vídeos agora da casa A gente volta com a vida normal Fechou? Então logo logo vocês vão ver A casa atualizada e bem bonita A casa atualizada e bem bonita O que é isso?